Eu terminei Assassin's Creed Mirage e vou contar tudo nesse vídeo sobre o que eu achei em 4 pontos positivos e 5 pontos negativos. Vamos lá! Antes de eu falar então dos pontos que eu não gostei do jogo, vamos começar pelos 4 pontos positivos. Vamos começar então pelo mundo mais reduzido. Quem jogou Assassin's Creed Valhalla sabe como aquele jogo é muito, muito inflado e ele te obriga a viajar bastante naquele mundo absurdamente grande pra que você possa dar andamento na campanha. Então quando a gente vem pra um Assassin's Creed Mirage que deve ter começado como uma DLC pro Valhalla com um mundo um pouco mais enxuto, com uma cidade apenas, né, murada e muito bem coesa pra você poder fazer o stealth e o parkour muito legal eu acho que isso funciona muito bem, eu acho que isso agrada bastante. Tá na hora da gente dar uma, talvez uma reduzida um pouco no escopo do mundo aberto da Ubisoft pra uma coisa um pouquinho menor. Não precisa ser tão pequena como o próprio Mirage, porque, né, de novo, ele é um jogo que é uma pequena continuação ao Valhalla mas eu acho que ele mostra muito bem pra gente como, talvez, uma coisa um pouco mais controlada possa funcionar melhor a não ser que a Ubisoft consiga a proeza, né, de trabalhar tanto num mundo gigante como o do Valhalla mas que tenha também bastante coisa pra fazer. Muitas vezes o mundo, ele é muito grande, mas também ele é muito vazio. Pasmem, esse também é um problema do Assassin's Creed Mirage. Eu acho que o tempo de desenvolvimento desse jogo deve ter sido aí tão curto que apesar do mundo ser reduzido, e isso é muito bom, ele vai também pro lado negativo pra mim que eu vou contar mais pra frente, que é um mundo, infelizmente, bastante vazio, apesar de ser pequeno. Mas eu tô um pouco pulando as coisas aqui, acho que o primeiro ponto positivo é legal ter uma história um pouco mais curta, um mundo mais enxutinho e um jogo aí que você consegue terminar com umas 15, 20 horas, mais ou menos. Segundo ponto positivo são as ferramentas de stealth. Isso é bem legal, gente. O stealth nesse jogo, claro que é a grande prioridade, né, ela deixou de ser a prioridade desde o Origins, Odyssey e Valhalla porque cada vez os mundos são maiores e com mundos maiores fica mais difícil de você priorizar um parkour. Você vai priorizar muito mais um combate com RPG, com armas novas e por aí vai. Agora, o parkour e o stealth acabam sendo aí a grande prioridade desse jogo. Nem tudo é muito bem executado pra essas duas gameplays, pra essas duas mecânicas, mas as ferramentas que você usa, que te ajudam a fazer o stealth e também o parkour são muito bem-vindas, tá? Qualquer ferramenta que você usar no jogo, seja a bomba de fumaça, as faquinhas, seja uma trap sonora, né, uma armadilha sonora pra atrair os inimigos, todas elas funcionam muito bem e elas realmente te dão uma maior liberdade pra você decidir como que você vai, de novo, fazer o stealth, como que você vai usar o parkour pra complementar e conseguir chegar até o seu objetivo final. Então as ferramentas também são uma adição bem bacana pro gameplay. Em terceiro lugar, a gente tem as missões de assassinato. Essas missões, pra mim, são os pontos altos do jogo. Basicamente é o seguinte, gente, a estrutura do jogo é bem simples e ela lembra muito o Assassin's Creed 1. Você chega numa nova parte do mapa, numa nova região, você vai ali até a base dos assassinos, a história ali começa, a história daquela região. Você descobre que tem algo estranho acontecendo naquele lugar, provavelmente tem uma influência da Ordem dos Anciões, né, talvez tenha algum inimigo ali por trás dos planos daquela região, e aí você é mandado pra investigar o que que tá acontecendo, até você finalmente descobrir qual que é a identidade do vilão. Você descobre que sim, ele faz parte dos Templários, né, da Ordem dos Anciões. E aí você finalmente tem a missão final de eliminar aquele alvo. Você tem, acho que no total no jogo, acho que uns 5 alvos principais pra eliminar. E cada um desses alvos vai tá concentrado numa parte do mapa, tá? Uma parte bem concentrada. Mas nessa parte você vai ter mais liberdade. Você vai poder conversar com um NPC pra descobrir que, olha só, tem uma porta que vai até um porão, um basement, dentro daquela base que o inimigo pode tá se escondendo lá. Aí você vai atrás de uma chave pra conseguir abrir aquela porta. Ou você pode, por exemplo, se esconder ou se infiltrar ali num banco, e ouvir a conversa de outros NPCs falando sobre uma outra entrada secreta naquele mapa. Enfim, existem várias formas diferentes de conseguir chegar até o seu destino final. É uma pena que o jogo todo não seja assim. E só essas partes muito concentradas sejam dessa forma. Eu acho que, no geral, o mapa, apesar dele ser bem enxuto, você tem ali pouca liberdade na história de escolher o que você quer fazer. É tudo muito amarradinho, tudo muito linear. Mas, nessas missões de assassinato, você tem ali, sim, um pouco mais de liberdade. Eu acho que isso é muito bem-vindo. Eu quero ver mais isso de Assassin's Creed daqui pra frente. E, por fim, a gente tem pequenas partes no jogo ali, né, pequenos fragmentos que você encontra ao longo da sua exploração, que contam um pouco da história real, né, sobre o passado da realidade de Bagdá, né, daquele local que você tá. Você descobre, por exemplo, sobre a Rota da Seda. Essa parte foi muito legal no jogo, porque eu aprendi mais sobre, nossa, até onde a rota vai, né, na Ásia, até mais ou menos ali a Escandinávia. Então, toda hora no jogo, você pode parar um pouco pra entender sobre a história real. Isso era algo que a Ubisoft sempre fez muito bem com aqueles spin-offs de cada jogo, né, em que você podia explorar, por exemplo, o mundo de Valhalla, o mundo de ódio, a Grécia Antiga, por exemplo, e você podia aprender mais até. Teve até muito professor usando isso em sala de aula pra explicar um pouco sobre a história de cada um dos povos, né. Então, nesse jogo, como ele serviu muito mais como uma pequena continuação do Valhalla, eles meio que implementaram isso dentro do jogo, né, esses pequenos fragmentos que você encontra por aí. Isso é muito legal. Se você gosta de história como eu, são coisas muito bacanas, e você pode coletar ela sem necessariamente ver naquele momento a história, né, porque quebra um pouco da sua imersão. Você pode ler depois também, ou também, se você não se importa com isso, eu acho que isso é um daqueles adicionais que são muito positivos por eles estarem no jogo, mas se eles não estiverem no jogo, eles não seriam tão negativos assim. Acho que ninguém sentiria uma falta tão grande disso no jogo. Acho que é um ótimo plus pro Assassin's Creed Mirage. Mas para por aqui, gente. Esses são os quatro bons pontos do Mirage. Daqui pra frente, é só problema. Porque esse é um jogo que me desapontou demais. Eu sou um cara que não só trabalhou na empresa, mas também jogou todos os jogos de Assassin's Creed no passado. E esse, pra mim, foi realmente decepcionante, tá. Então, aqui vão cinco pontos que justificam um pouco esse meu sentimento negativo pro jogo. E se você tiver opiniões contrárias, não esquece de deixar aqui nos comentários. E já aproveita também pra deixar um like aqui embaixo. Eu vou começar voltando, então, pro mundo pequeno que eu tinha falado, que era uma coisa boa desse jogo, só que agora vem pra parte negativa também. Apesar do mundo ser enxuto, pequenininho, fácil de explorar, infelizmente, Bassem, né, o personagem principal, ele parece ser o único ser pensante e que faz diferença naquele universo. Qualquer transeunte, qualquer personagem que você encontra pelo caminho, eles não têm rumo, né. Eles vão andando ali, ele vira uma hora, vai falar com outro personagem, depois vira, faz um montinho ali no outro lado pra você poder se infiltrar, por exemplo. Nenhum personagem ali, gente, tem realmente um propósito naquele mundo. É um mundo que, apesar de tá bonitinho, de ser uma casca bonita, infelizmente, ele tá povoado por algo sem vida. Raramente você vai poder parar o que você tá fazendo e conversar com o personagem que tá ali fazendo alguma coisa pra entender o que ele faz naquele mundo, qual que é o papel dele no mundo, se ele tá estressado porque algo de errado tá acontecendo na vida dele. E eu não peço aqui que todos os personagens do jogo tenham nome, sobrenome, missão. Não é isso. Mas pra você poder enriquecer o mundo que você tem com um lore local, seria legal você poder passar por um personagem e ouvir ele falando sobre, nossa, essa roupa aqui tá estragando, eu acho que eu vou lá naquela loja trocar de roupa. Coisas assim pra enriquecer um pouco mais a experiência que você teria no jogo. Isso não acontece no Mirage, infelizmente. Os personagens são extremamente esquecíveis e você, algumas vezes, vai ter missões secundárias pra você ajudar um personagem, você vai guiar um personagem, vai proteger um personagem, mas tudo parece ser reciclado, simples demais e nada vai te enriquecer bastante. Tem pequenas missões do jogo que vão ter ali alguns easter eggs, né? Tem um momento que você ajuda um menino no jogo também e você descobre depois que, pelo nome desse menino, ele vai acabar se tornando um dos principais aliados do Basten no futuro, né? Ele vai se repetir ali no Assassin's Creed Valhalla, que é o caso do Hytham. Tem pequenas coisinhas legais ali, mas, de novo, pra quem é fã, pra quem não é fã, pra quem não conhece tanto, tudo ali parece muito sem vida, infelizmente. Outra coisa que não tem vida é o meu segundo ponto, que é o combate. Combate desse jogo, gente. Ele joga no lixo. Basicamente, tudo que foi construído nessa era de RPG, vamos dizer assim, que começou com o Origins, depois sucedeu com, né, melhorou com o Odyssey e eu acho que chegou no Valhalla e ficou muito bom no Valhalla, que são os diferentes jeitos de você combater os inimigos, os diferentes arquetipos de inimigos, né? O uso de diferentes armas, as melhores habilidades. Gente, tudo isso foi resumido num combate, literalmente, cara. Olha o que você tem que fazer no combate. Você tá aqui, né, com a sua espadinha, com a sua vaquinha. Você aperta um botão, que é o, no caso, eu tava jogando no computador, eu tava usando o joystick, que era o R1. Você usava ali o R1 pra bater. Se você segura o R1, ele dá um golpe um pouco mais forte. E aí você tem dois botões de esquiva, né? Um que é o Parry, que você aperta no L1, né? Então no R1 você bate, no L1 você dá o Parry. Só que nem tudo você pode dar Parry. E aquilo que você não pode dar Parry, você aí aperta um outro botão aqui embaixo pra dar uma evasiva, pra você se esquivar. Esse é o combate. E aí, o meu terceiro ponto negativo aqui é que os inimigos são completamente iguais o tempo todo. Você tem dois arquetipos principais. Você tem o Magrinho e o Fortão. O Magrinho, uma vez que você dá Parry, você mata ele. O Fortão, na hora que você dá a evasiva do ataque dele, que quase nenhum ataque você consegue dar Parry, você tem que ir pra trás dele e bater algumas vezes nas costas do inimigo, porque ali é o ponto fraco dele, pra você finalmente derrotar. Os arqueiros que existem no jogo, beleza, eles podem atirar de longe, mas na hora que você entra em combate, ele tira o arco e flecha e pega a espadinha. No fim, são dois inimigos principais que tem no jogo inteiro. E você pode se perguntar, mas Panetone, esse jogo, ele é um jogo de stealth. Não precisa de combate. É por isso que o combate se implora. Faz sentido isso. O problema é que, muitas vezes, as missões principais do jogo empurram o combate pra você. Não é só sobre stealth. Não é só sobre parkour. Muitas vezes você vai ter que sim enfrentar 3, 4, 5 inimigos. Você pode aí, claro, usar uma granada de fumaça, né, pra se esconder, ou então assassinar os inimigos. Beleza. Você acaba aprendendo isso logo no jogo e pode acelerar mais o combate com isso. Mas é uma pena. Depois de tantos jogos bons em que o combate foi melhorando, você chega pra isso. Eles poderiam ter trabalhado um pouco melhor o combate. Dois tipos de ataques diferentes, maior variedade de inimigos. Acho que tudo isso ajudaria bastante o jogo. E pra terminar, na parte dos inimigos, você tem ali um terceiro tipo de inimigo que é tipo um arqueiro que incomoda a sua águia. Ele atrapalha que a sua águia possa sobrevoar naquela base. O jogo faz isso pra você não ficar usando a águia o tempo todo. Beleza. Então, você não pode usar a águia. Aí você primeiro tem que eliminar aquele cara. Aí você chega naquele cara. Quando você finalmente chegou naquele cara e matou, você já andou tanto por aquela base, a águia já não ajuda mais. É mais fácil você usar a visão do assassino pra poder identificar as coisas do que necessariamente voar com a águia. E acho que a águia nesse jogo ela perdeu muito do espaço dela. Acho que eles nerfaram muito o seu uso de águia. Justamente pela falta de variedade de inimigos e mapas mais enxutos. Acho que isso atrapalhou bastante infelizmente essa mecânica do jogo. Quarto ponto negativo teve muito mais a ver com a minha experiência com o jogo. Eu tive vários, vários problemas de bugs que me obrigaram a voltar pra trás do jogo. Isso, é claro, é pessoal. Não é todo mundo que vai ter bugs como eu tive. Eu tive a infelicidade de cair em alguns bugs ali que realmente me obrigaram a voltar pra trás do jogo. Eu simplesmente em vez de fazer o que o jogo queria eu consegui fazer parkour numa outra parte do mapa. E aí como eu cheguei num lugar mais avançado do que a história do jogo nada ali funcionava. Tô mostrando aí pra vocês na tela. Eu basicamente fui pra um outro ponto do mapa. Aí eu tentei libertar uns reféns que estavam presos. Quando eu finalmente libertei eles eles estavam parados simplesmente sem andar. Toda vez que eu tentava eliminar um inimigo o inimigo não morria. Ele ficava caído no chão aí eu tinha que ressuscitar o inimigo. O jogo tava quebrado. Basicamente quebrado. E eu tive que voltar atrás. E mesmo voltando pra trás numa das cenas ali de combate também deu um bug visual bizarro ali. Mas beleza. Não atrapalhou muito o andamento do jogo. Mas ele infelizmente esses bugs mostraram mais pra mim como o jogo não tá tão polido. Talvez eles não tiveram muito tempo de polir o jogo antes de lançar. E isso não tá só nos bugs gente. Tem muito no parkour que tá bem pouco fluido. Às vezes você tem que fazer pequenos pulos de um lado até uma corda por exemplo e o seu personagem fica meio que travando até finalmente você mudar um pouco a direção e aí sim ele consegue fazer aquilo que você quer. Muitas vezes o personagem não responde exatamente do jeito que você quer. Você quer pular ali numa corda que tá logo na sua frente mas ele por alguma razão ele encontra outra coisa pra se fixar ele cai lá embaixo. O jogo ele acabou infelizmente trazendo o parkour mais pra perto. Ele infelizmente realçou problemas que existiam em Assassin's Creed antigos. Isso acabou se perdendo porque você precisou menos do parkour com o tempo. mas eu acho que a falta de polimento fica bem aparente quando a gente tenta fazer parkour mais e mais parkour e tenta se locomover pelo mapa. Muitas vezes você vai ficar travadinho no mapa e vai ser muito chato sair dali e você infelizmente sai um pouco da imersão que você tava e você desreclama um pouco do jogo. Infelizmente aquilo ali quebrou um pouco da minha imersão. É um saco. Por fim, a história. E eu vou falar muito sobre isso num outro vídeo sobre o futuro de Assassin's Creed sobre como eu acho que a Ubisoft tem que trabalhar um pouco melhor a história pra ajudar novos jogadores a entenderem o que tá acontecendo em cada um dos jogos. Mas o problema, gente, é que se você compra o Assassin's Creed Mirage sozinho, stand alone, não jogou Valhalla, você não vai entender a história toda. O final do jogo pra você, eu não vou dar spoiler aqui, mas o final do jogo não vai fazer o menor sentido se você simplesmente pular de paraquedas. Não faz sentido algum. O que acontece com o Basima ali, por que as coisas acontecem depois como ele chega em Assassin's Creed Valhalla, tudo isso aí é jogado ali assumindo que você tenha jogado Assassin's Creed Valhalla antes. Se você quer que isso, né, você quer obrigar que o jogador tenha jogado um jogo antes pra entender a história, lança esse jogo como uma DLC, lança como uma expansão. Eu acho que sim, o Assassin's Creed Mirage tinha que ter sido uma DLC. Uma DLC mais cara, beleza, compra só quem quer, quem é fã e ponto. Agora, quando você lança esse jogo como um stand alone pra você poder comprar, tá lá disponível à venda, Mirage sozinho, sem necessariamente ter um vínculo com o Valhalla, você precisa dentro do jogo fazer um trabalho um pouco melhor de explicar o que acontece com o Bassin depois, o que que tá acontecendo com a história. O jogo precisa talvez de uma mecânica similar ao que a gente viu em Final Fantasy XVI, de trazer um pouco de timeline pra situar o jogador um pouco melhor no que tá acontecendo. Isso é verdade pra todos os Assassin's Creed, mas os outros Assassins fazem um trabalho razoável de explicar um pouco o que tá acontecendo, você pode ler e-mails da personagem principal do presente, aí você entende um pouco mais o que que tá acontecendo, mas no Mirage, gente, ele te joga ali no Bassin e ele assume que você conhece aquele personagem que você sabe pra onde ele vai, que você entenda quem eram os seres que vieram antes, a Ordem dos Assassinos, tudo aquilo é muito jogado só para fã. É uma pena isso, cara. Sim, os fãs vão gostar dessa parte da história, vão entender os easter eggs, mas tá faltando um trabalho legal da Ubi de trazer uma galera nova, né, de atualizar um pouco o jogo pra galera nova. Eu não quero que cada jogo do Assassins seja que nem um Final Fantasy, que ele seja completamente desconectado só com um easter egg aqui e ali. Não, eu acho legal tá tudo conectado, mas então faz um trabalho legal, já que são tantos anos de Assassin's Creed, explica um pouco melhor. E a história, se você tirar a parte final, o final da história e só se focar com o que acontece com os personagens, a história é chata, ela é muito repetitiva, quase nunca você vai ser surpreso por algo que aconteça na história, os personagens são completamente esquecíveis, os nomes dos personagens, por ser de outra língua, eles são todos muito parecidos. senti falta talvez de criar nomenclaturas que melhor definam quem são os personagens. Então, se é um vilão, pô, é o águia, sei lá, o corvo, a cobra. Eles fizeram isso em alguns Assassin's Creed anteriores e facilitavam um pouco pra você saber, tá, o cobra fica nessa região, o corvo fica aqui nessa região. Nada contra os nomes, né? O problema é que quando você mistura um nome três vezes, três nomes diferentes na mesma sentença, você tem dificuldade de associar que personagem é esse, qual que é o personagem aquele e infelizmente você acaba se desinteressando pela história e no final você não entende muito o que tá acontecendo com você agora e também não entende nada do final se você não é um grande fã de Assassin's Creed. Galera, é um jogo que tem pontos positivos mas que no geral me decepcionou bastante, eu esperava mais desse jogo, queria... Eles podiam ressaltar ainda mais o parkour, mais o stealth, trazendo mais missões diversas, mais inimigos bacanas pra você enfrentar, mas infelizmente me parece como uma DLC que tentou ser um pouco mais do que ela era e aí ela acabou não sendo nem uma coisa muito boa e nem outra coisa muito boa. Pra mim, o Ace Mirage, se eu pudesse dar uma nota, eu daria um seis ou sete, mais ou menos, porque ele ainda é um jogo bacana, dá pra jogar, mas no geral ele é muito abaixo de todos os outros Assassin's Creed e acho que uma nota seis, seis e meio, tá bom o bastante pra esse jogo. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários e a gente se vê então na próxima. Valeu, tchau.